Convido você a rezar agora a novena Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro dia. Tema. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nós vos saudamos, Santa Mãe de Deus e Nossa, porque fostes escolhida para ser Mãe do Salvador. Com o vosso sim, o Verbo de Deus se fez carne. Ensinai-nos, ó Mãe, a dizer sim à palavra e à vontade de Deus, para que possamos ter em nós Jesus, vosso Filho, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Vê a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero convidar você agora a fazer um gesto concreto neste dia de hoje. Procure alguém da sua família que esteja precisando de ajuda, algum conhecido seu. Seja ajuda espiritual ou material. Ajude alguém neste dia de hoje. A grande aparte é o route de hoje. Obrigado.